Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, falou que era Bolsonaro, mentira, não vai fazer calhado, não vou lá mesmo, alguém em São Paulo, sai pra lá, nós vamos se derrubar. Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 cai Sai pra lá, nós vamos te derrubar Calcinha apertada, cai, cai, cai 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 Calcinha apertada, cai, cai, cai